Boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês aqui nesse webinário. Esse é o segundo webinário que nós estamos realizando por conta das exposições que estão sendo realizadas na Galeria do Instituto de Artes. A primeira exposição, que é Forma e Translição, está ocorrendo agora de forma virtual e tem a abertura da segunda exposição, que vai ser no dia 6 de setembro. O título é Mais que o princípio de identidade, é o princípio da adesão, ambas com curadoria da Erika Burini. E as obras que estão expostas nessas duas exposições fazem parte do acervo do gabinete de estampas da Unicamp. Hoje a gente está aqui com o professor Márcio Pérego e o professor Paulo Kiu. O tema do webinário que a gente vai tratar hoje é a produção da gravura e a sua trajetória no Brasil. Então, eu vou, para dar início, eu vou passar a palavra para o professor Paulo Kiu. E como a gente já acertou antes, não é uma coisa muito formal, você pode tratar desse assunto, que é o tema do webinário, mas fique à vontade para falar sobre outras coisas. E após isso a gente passa a palavra para o professor Márcio Pérego. Ok? Então fique à vontade, Paulo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o seu convite, da Erika, da Ana Paula, da Valkyria, nesse evento tão importante para nós. Mesmo à distância, a gente pode visitar a exposição e pode daí falar sobre alguns assuntos ligados a ela. E eu também queria dizer que é um prazer estar aqui e ver os diversos frutos de sementes que foram plantadas há muito tempo. Essas sementes são desde o CP Gravura, que trouxe para o IA e para a Unicamp, não só a infraestrutura e o bom funcionamento do ateliê de gravura, mas também várias outras ações que permitiram a contratação de professores, como o Márcio, a Luíse, do Danilo, da Valkyria, até mesmo da Ana, tudo isso são desdobramentos, né, de ações muito antigas que envolvem muitas pessoas. Além disso, a formação dos alunos, que multiplicam e multiplicaram essas nossas ações todas. E eu também queria destacar a criação do gabinete de estampas, sua institucionalização e a importante aquisição das obras, do conjunto de obras Marcelo Grasman. E aqui, é claro, eu deixo meu testemunho e minha homenagem a Ligeluf, que é responsável por todas essas ações, além de muitas outras, e todas as pessoas que depois se envolveram nesses projetos. Então, falar sobre gravura no Brasil é um tema bastante amplo, né, inclusive não é exatamente a minha área de atuação, apesar de eu trabalhar com alguns momentos da história da gravura e da ilustração no Brasil. Mas, então, o que eu queria fazer aqui é uma pequena fala destacando alguns elementos que eu acho que têm a ver com a exposição que está aí na Gaia e têm a ver com o tema de hoje. Uma primeira distinção que eu acho que precisa ser feita seria entre gravura, ilustração e reprodução, não com o intuito de criar uma hierarquia dessas formas de expressão, mas apenas para nós pensarmos com mais clareza alguns desses assuntos, sobretudo a questão da materialidade, que é uma questão tão em voga hoje em dia. Eu sei que falar em materialidade para artistas parece quase uma piada, né? Eu sei que é um problema mais da teoria olhando para as artes do que propriamente do fazer artístico. Mas eu queria reforçar esse aspecto justamente porque é algo que pode nos ajudar. Então, a gente não olhar a obra ou a materialidade da sua obra como um fenômeno meramente empírico, como diria, como está na estética do Crote, que já tem mais de 100 anos, mas pensar num objeto específico no espaço e no tempo. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência a pensar pensar as artes em geral a partir de modelos que são da literatura, das poéticas e assim por diante. E a gente, às vezes, tem essa sensação, ou a percepção de que, por exemplo, mesmo um texto escrito seria sempre o mesmo se a gente lê um manuscrito, se a gente lê um livro impresso, ou as várias e diferentes edições de um livro impresso, ou se a gente lê na tela de um computador, e assim por diante. Mas a gente sabe que a experiência da leitura é muito mais ampla do que o conteúdo, do que a mensagem, do que a informação, se a gente quiser pensar nesses termos, e que depende, por falta de outra palavra, depende do suporte. Mas, de qualquer modo, eu acho que mesmo hoje em dia predomina aquela ideia vaga de conteúdo, de significado, de textos e também de obras de arte, que seria dado, só seria completo através de palavras. E eu acho que isso é um preconceito muito grande, há várias outras maneiras de se pensar. e justamente o que eu queria, eu estou trazendo esse assunto para falar dessas três reproduções que estão no início da exposição, que são reproduções do Gói, do Doré, do Rê, desculpe, do Kroishank. Essas reproduções são muito importantes ao longo da história, no gabinete, como elas foram parar aí, não sei de onde elas vieram, mas acho que a gente pode pensar que o que é uma questão essencial na produção de gravura, essas ideias de original e cópia, que no caso da reprodução parece ser uma cópia ainda mais distante. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que essas reproduções são um instrumento valiosíssimo na difusão dessas imagens. A gente pode se perguntar sobre a maneira como essa difusão acontece. E eu queria lembrar o caso do Van Gogh, eu ando um pouco monotemático, porque eu passei esse último ano da pandemia lendo, eu li todas as cartas do Van Gogh, que são, a gente já conhecia algumas traduzidas e outras, mas eu me dei como projeto essa leitura completa. E, assim, em alguns períodos da vida do Van Gogh, a gente vê que ele está, por exemplo, na primeira estada em Paris, ele escreve ao irmão e lista todas as reproduções de gravuras que ele tinha afixadas na parede. Eram reproduções, não eram as gravuras impressas. Isso ainda em 1872. E uns dez anos depois, ele também, é o momento que ele já está se tornando artista, e ele escreve incessantemente a respeito das qualidades das reproduções, o quanto elas são importantes, e coleciona os mais diversos veículos impressos, ingleses e franceses, sobretudo, em que apareciam reproduções, seja de pinturas, seja de gravuras, ou ainda gravuras originais. Então, eu estou falando tudo isso para lembrar esse interesse de um artista tão importante quanto o Van Gogh, pelas reproduções. E, em certa medida, agora eu vou chegar num ponto que diz respeito mais ao que eu já pesquisei, ainda que obliquamente, a respeito do assunto, que foram ilustrações e caricaturas no Brasil no século XIX. Já com a chamada missão francesa, chegam, como se sabe, gravadores e professores de gravura, ainda em 1816, mas, de qualquer modo, é com o desenvolvimento da imprensa, sobretudo carioca, que eu estudei mais particularmente, em que, a partir dos anos 1840, começam a surgir muitas imagens nos jornais e revistas publicados ali ao longo do século XIX. E essas imagens, sobretudo caricaturas, não apenas, vou falar um pouquinho, o nascimento oficial da caricatura no Brasil seria, com uma publicação que é a Lanterna Mágica, do Manoel de Araújo, de Porto Alegre, não seria a primeira caricatura, mas é o primeiro momento de veiculação maior de caricaturas. Aí, depois, a gente vê, como eu disse, esse número crescer exponencialmente, quase, ao longo do século XIX, e essas reproduções constantes de imagens e desenhos, em particular caricaturas, são muito, essas reproduções são muito numerosas. e, obviamente, na caricatura, com a proposta de castigar os costumes, através do riso, que é essa ideia um tanto do cômico e do exagerado, mas, além de caricaturas, a gente vê também vários outros tipos, ou de ilustrações, e também de muitos retratos, no caso, que me interessou mais pessoalmente, retratos de cantores e cantoras que desempenhavam na corte carioca. E esses retratos eram, muitas vezes, baseados em fotografias, não exclusivamente, que vinham de fora, e que daí eram transformados através de alguns procedimentos, eram transformados em imagens que daí eram vinculadas nos jornais. Eu estou falando tudo isso porque essas funções múltiplas não eram apenas de criticar, como eu disse, mas também de reforçar certos aspectos, de divulgar e criar expectativas em quem lia esses períodos expectativas no sentido das chegadas. Esses cantores e cantoras vão chegar não só os retratos começavam a aparecer, mas também outros impressos eram feitos, seja partituras em cuja capa aparecia daí os retratos ou imagens ligadas a esse mundo musical, e com isso criava-se esse grande ambiente de apreciação da música antes mesmo que a música soasse. Então, são expectativas, são divulgações e com isso, como eu disse, criava-se um ambiente musical muito maior. Eu também queria chamar a atenção que a gente não deve diminuir a importância das ilustrações como meras ilustrações e nem das reproduções porque, enfim, como dizia o jovem Roberto Long a respeito de caricatura, sobretudo, ele dizia que as caricaturas eram o expoente de uma difusa civilidade figurativa. Ele via nas caricaturas um exemplo muito importante de tendências as caricaturas francesas, ele estava pensando de tendências artísticas muito importantes que vinham da pintura, das novas opções artísticas e que apareciam muito rapidamente nas ilustrações. Então, um pouco do que eu queria falar tem a ver com essa ideia de ilustração e de reprodução de imagens que originalmente podiam ser, como eu disse antes, pintura, gravura, fotografia ou outras. E eu acho que daí a gente tem que pensar um pouco a passagem do que da ilustração para aquilo que a gente não sei como vocês querem chamar, poderia chamar de uma gravura com uma vocação artística mais ambiciosa. Eu não sei exatamente como chamar isso. Porque o que a gente, por exemplo, vê na exposição da Gaia são justamente exemplos de uma produção artística que não tem essa vocação ilustrativa. Elas podem até depois ser usadas nesse sentido, mas tem uma ambição diferente, uma proposta artística diferente, e eu acho que isso é uma questão que a gente pode conversar em seguida também. E uma questão que eu acho que é importante em geral nesse nosso tema é justamente a do original e das cópias, que a gente pensar em matriz e edições, ou a gente pensar em edições e suas transformações também, e as várias possibilidades de reprodução. Mas isso eu acho que é uma conversa mais para a gente aqui discutir, um tema para a gente discutir. E uma outra questão que eu também na verdade vou passar a bola para vocês, tanto para o Márcio quanto para o Sérgio, olhando as obras que estão expostas, me chamou a atenção o número pequeno de obras coloridas, do Tunel, do Márcio, do Danilo, e acho que tinha mais uma ou duas também, então daí do uso da cor na gravidura e o quanto o preto e branco é importante. O preto e branco, ou monocromia, como a gente quiser chamar. E com isso ainda vou lembrar mais duas passagens históricas que talvez nos ajudem nessa conversa. A primeira delas também diz respeito ao Van Gogh, em alguns momentos ali das suas cartas, ele justamente nesse momento em maior interesse pela produção que ele chamava de gráfica ou de outros nomes, ele está bastante preocupado com o uso do preto e branco. E daí ele fala em uma das cartas ele fala que agora eu não estou querendo comprar briga, vamos pensar em um autor do século XIX, ele fala que há algo de masculino a respeito do preto e branco, algo mais rústico que ele acha muito atraente. Essa é uma questão apenas para ser lançada, justamente a gente pensar em um artista que depois vai ser um dos grandes mestres da cor com as suas propostas, ele está interessado nesse preto e branco. E uma outra passagem também que eu queria lembrar aqui é uma passagem minúscula, que está num livro que contém as cartas do Degas, e nesse livro o que eu queria lembrar é que existem, além das cartas, depoimentos do Degas, depoimentos que foram anotados pelo Daniel Alevi, sobretudo pelo Daniel Alevi, e um desses depoimentos muito sucinto o Degas diz assim poderei, enfim, me dedicar ao preto e branco o que é a minha paixão. Eu lembro que quando eu li isso eu fiquei bastante surpreso, porque como assim Degas e a paixão pelo preto e branco, justo o Degas, ou ainda, justo o Van Gogh também com seu interesse pelo preto e branco. E daí, com essas duas pequenas observações, eu acho que eu encerro por enquanto a minha fala e daí a gente pode ir conversando. Legal. Obrigado, Paulo. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu vou fazer alguns comentários sobre as questões que você levantou. A primeira questão é sobre a ilustração na gravura, porque a gravura, me corrija alguma coisa, então, Márcio, mas ela foi usada bastante, porque antes não existia offset, então, para a impressão das gráficas, a técnica da gravura era utilizada, inclusive, as pedras de litro que tem lá no ateliê da Unicamp, ganhamos, tem vários rótulos de pinga, de outros produtos e tal, que você estava recuperando, imprimindo, então tem essa coisa da técnica, que às vezes não é usada só, entre aspas, artisticamente, a grafita eu não conheço tanto, mas a litografia foi usada bastante dessa maneira comercial. E outra coisa que é interessante também levantar essa coisa da ilustração, também nada contra a ilustração, mas é que às vezes na própria graduação os alunos não diferenciam muito não consegue separar muito essa questão de um trabalho artístico, de um ilustrativo, nada contra a ilustração. Tem sim. Porque às vezes tem uma coisa da ilustração que é mais comercial, mais sem cara, e tem também uma ilustração que é bem autoral, que eu conheço inclusive inúmeros artistas que são pintores ou gravadores e tal, que fazem ilustração também, tem como produção, a ilustração. Então, tem esse campo aí de indefinição, mas para as pessoas, para a gente, para os alunos, é bom ficar claro quais são esses limites, onde tratar sobre isso. e outra coisa que eu ia comentar com você, Paulo, é com relação à questão da cor cromática, no caso, acho que a predominância de uma coisa mais acromática ou só preta da exposição foi uma posição da Érica, da Esculpa. é claro que a maioria das gravuras que a gente tem na coleção são preto e branco, mas, por exemplo, hoje está abrindo para convidados uma pequena exposição que eu fiz à curadoria no Campinas Decor. E eu, propositadamente, separei obras que são coloridas, são cromatizadas, ou seja, tem esse apelo, assim, essa coisa. Então, só para comentar que dentro do acervo do Gabriete Estampas também tem inúmeras obras coloridas, até se mando para o Eduardo para lhe dar uma apostada em uma das paredes lá. Então, acho que é isso que eu queria comentar. E posso passar a palavra para o Márcio? Daí a gente vai conversando depois. Márcio, fique à vontade. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite e por participar dessa mesa com pessoas que estão considerando respeito bastante o Paulo e o Sérgio. Bom, eu vou falar sobre gravura de algum aspecto da minha formação do que eu vi, o que eu vejo, alguma coisa de sentido. mesmo. Voltando a questão da cor e da gravura, o Paulo publicou a época, o Vargano, um livro dele, clássico entre clássico, ele diz que os gravadores de tradução são os primeiros, a minha gata está na frente, deixa ela, está doente, estou mexendo a gravura, não é ela, a gravura, a gravura de tradução formou os primeiros críticos de arte. Por quê? Porque a gravura de tradução é aquela gravura que os pintores encomendavam aos gravadores para fazer sobre um determinado tema que nós participaram, fazer uma gravura para poder vincular a imagem pela Europa, pela cidade, pelo local. Então, o gravador tinha que traduzir pelas nuances de cinza, de preto, as cores que existiam nesse quadro. E nisso existia um estudo para se fazer isso daí, conhecimento para se fazer isso. Ele dizia que isso era, o Vargano, do livro, que disse que é os primeiros críticos de obra de arte. Nesse sentido, acho que a gravura é a gravura de cor. E a gravura preto e branco e a gravura tem uma linguagem muito específica, que são a linha, o ponto, e dentro desse universo, dessas nuances de cores, a gente faz uma gravura. A cor, ela entra, aliás, deve entrar com muito cuidado para não ser uma coisa decorativa, uma coisa para corromper a imagem. Vamos ter que ir direto para um assunto que seria que é da linguagem da gravura, da linha, da realização da linha e do ponto. Ela está mal aqui, a Graça, mas... Ela está bem na sua frente, Marcio, a gente não está vendo nada. Ela está passando mal. É mal nesse sentido. É, mal mesmo. Ela comeu uma plantinha meio brava aqui. no caso. Então, dessa parte, eu acho que é isso aí. Então, a gravura tem essa linguagem que joga radicalmente para o preto e branco, porque faz parte... Quando é uma pintura, você vai ver a pincelada, você vai ver a analisação dessas questões da pintura. A gravura é ponto e a linha. não tem essa questão que existe. E a gravura aqui no Brasil, ela... A maior parte são os gravadores que fazem o trabalho, não são os pintores. Quem faz gravura considera os gravadores todos os artistas, os artistas que gravam, que são os mais importantes. Pegar Lívia Abramo, Guelde, são fundamentais na formação da gente. A gente não vai na gravura do Portinário ou da Tarsina da Amaral. Fizeram gravuras, mas não só gravadoras, são pintores. Diferentes, por aí. E aqui no Brasil, também, a formação, o início da gravura, começa-se pela educação. Lívia Abramo, Guelde, licenciado de arte-sofício, Carlos Onza, Luiz Koshesky, todos deram aula, formaram aqui esses gravadores. É muito diferente dos meios plásticos, arquísticos. E isso até hoje é assim. Até hoje é assim, o pessoal procura cursos livres ou cursos específicos de gravura, para se fazer gravura. Então, a educação é muito importante. E na educação traz esse conhecimento para isso, da anterioridade das coisas. É difícil de você ver, tem, na verdade, a gravura colorida. Colorida, as gravuras, geralmente, as cores são cores gráficas, são poucas cores. Não tem muitas... uma difusão de cores. Não é uma coisa que você tem a liberdade para fazer, porque a gravura se passa para uma reflexão muito diferente da pintura. A reflexão da gravura é um tempo que você está fazendo a gravação através do ácido, deixar 20 minutos do ácido. É um tempo que você está pensando em outras coisas, não vai direto na imagem. Você tem que intermediar esse tempo. Então, é um outro tempo diferente. As cores são um tempo diferente que aparece na gravura. Muito diferente da pintura. Na hora, você está vendo o resultado. E a gravura, quando chega no Brasil, ela chega depois com a fotografia já estabelecida. É diferente da Europa, que a Europa gravou, entrou em decadência a hora que chega e que a fotografia entra no mercado. Ela não passa mais a ideia. E chegou tarde, também por causa da vinda da família real, que chega em 1808, que tem a referência régea, aí começa a história da gravura. Mas a história da gravura moderna começa com o Carlos Louzo, do Rio de Janeiro, de formação europeia, o Segal, também de formação europeia, o Guilherme de formação europeia. Então, a nossa gravura está fundamentada desde o início como a formação europeia de gravura. E essa questão da modernidade, quando a gravura até na semana de 22, não era muito valorizada, ela só se tornou valorizada quando o Guilherme ganhou um prêmio no México de estampa, um prêmio internacional, que aí o Guilherme começa a ter reconhecimento do trabalho mais vivo. Então, a gravura moderna nós começou cedo, começou tarde em relação à Europa, começou com fundamentos muito sólidos, muito sólidos e importantes de qualidade. Começa com o Guilherme, determina como é que você faz uma gravura de qualidade. Então, hoje, um gravador que passa por uma formação de escola, de ateliê, sabe disso daí. E é difícil você... Você tem quase que a obrigação de fazer uma gravura de qualidade do Guilherme ou acima do Guilherme. A questão da história de fazer de você e determinando coisas para o seu trabalho. aqui eu comecei com a gravura, comecei na FAP. Comecei na FAP em 72. 72, por aí. E comecei com o Evandro Jardim. Era uma matéria curricular da FAP. E interessante que eu já conheci o Evandro. Conheci o Evandro que morava perto da minha casa, em Santa Mara. ele era mais velho que eu. Eu via o Evandro andando pelas ruas do bairro. Isso só me veio depois que eu encontrei convivando na FAP de ver essa memória toda. Ele fez uma exposição no máximo de 74, uma belíssima exposição que influenciou toda a minha geração de artistas. 74, foi isso. e na exposição era uma exposição que não era que quebrou para mim um paradigma na época que era exposição sem haver guardos, coisas montadas. Não, o Evandro colocou pensamento lá, colocou os desenhos que ele fez, desenhos simples, papel simples também. E alguns desses desenhos tinham coisas da região, lá que uma árvore morava, tinha um pombal que morava lá, conhecia esse pombal. E também tinha uma gravura que eu me lembro muito bem que eram os garotinhos jogando bola no campinho. Falei, eu estou aí, sou um desses garotos que estão aí jogando bola também, porque jogar bola no campo. Aí a gravura me pegou, falei, poxa, é muita coincidência essas coisas entrarem, essas informações assim. Aí eu fiquei fazendo gravura na FAP e na FAP depois, depois não parei mais de fazer gravura. E a minha formação também era uma formação familiar de trabalhar com oficina, meu pai era marcineiro, então eu tinha essa coisa de oficina. E a ideia que eu tinha de desenho, de arte, era uma coisa limpa, de uma telê, prancheta, alguma coisa assim. E gravura é uma coisa que você tem que se propor a trabalhar, você tem que suar, é pesado, o trabalho é sujo. E é um paradoxo, você trabalha essa coisa suja, aí você vê uma imagem com uma tremenda delicadeza, papel limpo. E é legal você ficar nesse meio paradoxal, você ficar nesse... Porque te dá uma insegurança que você tem que ficar atento a tudo, a qualquer coisa. e qualquer método também, para fazer uma gravura, se você não gravar direito, a imagem não sai, então não grava, então não tem gravura. Você tem que saber o tempo certo, tem que saber o traço certo, a força, o veneno certo, se você fizer o... Então, cria um método. Então, a dispersão não existe na gravura, a dispersão é um assunto que é uma atitude que não cabe na gravura, você tem que ficar atento a fazer. E aí, fui aprendendo isso. Aí, numa época, eu ajuntei essas questões da batistaria com a gravura, eu tinha uma pequeníssima batistaria, tinha umas máquinas, e aí, resolvi fazer uma prensa de gravura, porque achava que no Brasil a gente não... Essa prensa daí é isso. Obrigado, Vânio. A história da gente não passou pela prensa de madeira. Na Europa, sim, na Índia, no Japão, passaram por essa... Porque a prensa de madeira depois teve a prensa a prensa de ferro, que vai para o Brasil industrial, tal, essas coisas do aí. E aí, eu resolvi fazer a prensa, que estudei, peguei a prensa do Bosch, do Lambran, comecei a fazer, estudar, através da minha prensa, que é uma prensa antiga também, uma prensa que eu uso, uma prensa que tem, uma das primeiras prensas da repressão industrial, a minha prensa. E, através da minha prensa, eu percebi que o desenho da prensa não é uma questão de se ar no voo ou ser da época. Tem toda uma função da força, da pressão da prensa que diz como é que vai ser o desenho. Desenho da prensa. Porque o que difere da prensa da gravura de metal das outras prensas de etnografia ou da xirogravura é justamente a pressão. Porque no metal, o papel tem que buscar a tinta no baixo relevo. Então, tem uma pressão muito grande, que é de 3 toneladas, 3, 4 toneladas por linha a pressão. A tirografura é muito pouco. A pressão manual, você faz a impressão, você tira. A lita é pouco mais, mas é um rolo, é um rolo, como se você puxasse a água na cerâmica da sua casa. É um rolo que passa em cima da pedra para tirar a tinta. Quase que fosse uma coisa estampada mesmo. Então, é uma pressão muito importante. Aí, eu juntei essa ideia de ser marceneiro e fazer a prensa por ser gravadora. E aí, essa prensa tira provas pequenas. Aí, uma amiga minha, você vê que umas coisas são interessantes, uma amiga minha, ela foi na prensa e eu falei para ela que essa prensa fazia um barulho que nem carro de boi, porque é tudo madeira, barulho. ela falou assim, poxa, agora eu sei, ela falou para mim, agora eu sei qual é o som que tinha no ateliê do Lambran. Puxa, a vida mesmo. Acho muito legal isso. Então, essa questão da gravura, as questões que a gravura dá, ela é muito grande. A gravura tem que entender a cultura do papel, as diferenças do papel, a cultura da pinta, a própria cultura da gravura, isso tudo tem histórias muito grandes, 700 anos de história. Ou mais ainda, o ato de gravata lá nas cavernas, não está só na estampa, o ato de gravata está na caverna que o sujeito moriu lá de pedra, fazia a gravação e jogava o pigmento na gravação. Então, não é pintura ou peste, não é gravura ou peste, mas a pessoa fala na pintura ou peste. Então, e está no próprio corpo também da pessoa. A gente vai envelhecendo, vai tendo surdos no rosto, vai sendo gravado. A gravura é muito presente, é muito viva, está muito na na vida da gente. Você precisa de passar na estrada, ver uma escaladeira sucando o chão, é uma goiva que está passando no chão da terra. Está presente nas coisas que é o ser humano. Não, eu tive a felicidade de me cobrar algo a fazer na vida, que me dá prazer, me dá... Porque também tem as questões políticas atrás, tem as questões de... da gerosidade da gravura, de ser... ter mais imagens, atingir mais pessoas, e o pessoal fora que é democrático, essas questões. É democrático porque a matriz é democrática. A matriz é democrática. Ela permite se fazer o que se quiser. Se pensar a matriz como um continente de algo, de gestos, de marcas, de gestos, ela... Ela... você pode fazer muitas coisas, você pode fazer várias impressões, você pode mudar a cor da impressão, mudar, desde preto, depois vermelho. Para quem está a matriz, você tem muitas possibilidades para fazer, para trabalhar. E... Então, essas questões, e a questão da democrática, para mim, essa ideia daí, ela vem muito forte na época da ditadura, a gente fazer alguma coisa que fosse democrática, na época tão escura que a gente estava vivendo, fazer uma coisa que tivesse mais aberta, mais livre, mais pessoas terem acesso. E isso, a possibilidade que a gravura deu, deu para se dar, para trabalhar. Então, acho que quem quiser gravura, acho que tem uma... Quem começar a fazer, ou quiser fazer uma gravura, tem um universo de possibilidades para fazer. E aqui no Brasil, a gente tem uma... uma qualidade muito grande de gravura. A Renina costumava falar que a Renina Cates, gravadora, que uma gravura média, de qualidade média, às vezes, muitas vezes, é melhor do que uma boa pintura. Eu acho que tem isso também. A gravura no Brasil é reconhecida mesmo, reconhecida fora, em previsões de denais, com a Faiga, com o Aldemir, também, com o desenho. e são artes, procedimentos da arte que são um pouco valorizados pelo mercado. Mas também a gente que escolhe para fazer, você faz. E você não precisa fazer gravura, você tem que viver a gravura e sentir a gravura. Eu vivo de gravura, dando uma aula de gravura, não vendendo gravura, dando uma aula de gravura. Estou vivendo de gravura. Os movimentos da minha vida, essa palestra, os movimentos da minha vida são a gravura que estão me dando. Então, isso é uma satisfação de estar... ver que o trabalho tem essa repercussão para poder multiplicar também com a gravura. Então, eu acho que é isso, não sei, podemos debater essas coisas. Legal, Márcio. Viu, Márcio, uma coisa que talvez a gente pudesse conversar um pouquinho. Você falou em relação dessa questão do mercado de gravura, e dessa exposição do Evandro na década de 70. e uma recordação que tenho desse período, era bem jovem, mas me lembro que tinha uma veiculação muito maior de gravura, tinha um comércio de gravura, tinha pessoas que vendiam bastante. quem comenta muito isso é o Nore, Nore Figueiredo, ele fala que vendeu para caramba na década de 70. então tinha um mercado forte de gravura. O que não acontece agora, ou pelo menos que eu saiba, apesar que tenham espaços ou galerias específicas de gravura atualmente, mas o próprio Nore também comenta que agora não tem essa grande veiculação de venda, de gravura. não sei, você tem alguma ideia ou uma opinião sobre isso? Por que a gravura numa época, há umas décadas atrás, tinha um patamar maior em termos de comércio? E atualmente, apesar que hoje acredito que temos mais gravadores e gente com muita qualidade produzindo, o que você acha que se deve essa coisa do mercado? O mercado é sempre estranho, o mercado é uma coisa... Então, eu achei isso, mas é uma questão de mercado. Nessa época, nos anos 70, houve um grande boom de construções, e construções de apartamentos são paredes vazias. O mais barato é a gravura, o mais em conta era a gravura, então, se veria muita gravura. Tinha o Elcio que fazia litografia, da Imagos, ele fazia, mas muita litografia, era minha gente fora do Brasil para trabalhar com o Elcio para poder litografia para vender. Então, qualquer muduraria em São Paulo tinha gravuras e muduraria já para você comprar e colocar na parede. Eu acho que a arte, a arte tem que estar, uma economia forte, a arte é valorizada. Não tem jeito, valoriza isso. Para surgir um Rambran, tem que ter uma, a Holanda tem que ter a Companhia de Jesus, tem que ter uma economia forte, senão não existiria o Rambran. O pop e a arte americano também tem que ter uma economia forte para poder investir nas bienais e colocar o pobre para vencer o prêmio, tirar o realismo russo. Tem essa política toda. Se não tiver a economia forte, não tem, não tem. E não é gravura, não, sério. É teatro, está assim, tem cinema, está assim, está na penúria toda. Eu acho que é isso. Se não tiver uma economia forte, não dá, não vai não. Não sobrevive, não tem jeito. Porque a arte, a arte e a cultura, primeiro o feijão, primeiro a comida, o básico, depois você vai se pensar nas questões culturais. se não tiver o básico, não é difícil, não é? Tem jeito. Acho que é isso. Legal, obrigado. Eduardo, eu só vou pedir para você mostrar aquela última foto que eu mandei para você, novamente, para retomar um pouco aquele assunto sobre cor. Isso. Essa foto é da exposição lá do Campinas Decor. e no caso são obras do Tuneu, do Paulo Pasta e da Lígia, Elufio. O Tuneu e o Paulo Pasta na realidade são serigrafias, é gravura, mas é um tipo de gravação que é diferente para quem não conhece, para gravura e metal, e propicia mais, digamos, o uso da cor, desses planos, de cores. A da Lígia não tenho certeza ser metal, não vou me lembrar agora ser de metal, mas é só para comentar essa questão. Obviamente, na gravura e metal, a maioria, digamos, preto e branco, ou seja, tinta preta no papel branco, mas quem trabalha com gravura, como eu, por exemplo, a gente vai ver que tem vários tipos de pretos também, tem um preto mais frio, um preto mais quente, tem essa coisa do papel também, que às vezes é um papel um pouco mais cromatizado, mais creme, mais acinzentado, então tem essas pequenas sutilezas cromáticas, que às vezes para as pessoas passam um pouco desapercebido. É claro que também tem o uso de mais cores, o próprio Nori Figueiredo, que eu comentei anteriormente, ele faz, inclusive, algumas com quadricromia, que são um processo bem elaborado tecnicamente e exige uma precisão muito grande, mas eu só coloquei isso para falar um pouquinho mais sobre essa questão cromática e abrir um pouco para a gente... Disso eu só queria falar que eu sempre lembro do que o próprio Márcio Pérego já ouvi ele falando várias vezes que para a gente entender a pintura do Rembrandt a gente precisa olhar as gravuras, aquela luz, aquela cor, tudo aquilo que tem na pintura na verdade vem também desse trabalho dele com a gravura. Então é uma outra maneira de... É a questão da luz, de estudar a luz, saber... A luz, o Rembrandt, é uma coisa muito importante, A luz é uma coisa... Você não define o lugar, não é uma luz focal. Eu também queria voltar um pouco o que o Márcio falou, a questão da educação, da gravura e da educação, e a gente percebe, mesmo na Unicamp, o ateliê de gravura é um lugar tão ativo, tão importante, essa dedicação de quem está lá, do Danilo, dos alunos, dos professores, e acho que... Gostei também quando o Márcio falou que é um trabalho sujo e dá um resultado limpo e é um trabalho minucioso, constante, que exige uma disciplina, como todo trabalho artístico exige, talvez na gravura isso fique mais explícito, mas acho sempre surpreendente de um lado e gratificante de outro ver que o ateliê de gravura é sempre um lugar de grande dedicação e produção. uma coisa que eu queria comentar, que eu acho uma coisa muito interessante da gravura, que os gravadores, quem trabalha com gravura, é diferente de pintor, por exemplo, como eu sou pintor, essencialmente pintor, que é uma coisa um pouco mais isolada, mais fechada no seu canto. O gravura é uma coisa mais gregária, é uma coisa que reúne pessoas, tipo o ateliê de gravura da no campo, é uma coisa um pouco mais dinâmica, tem uma troca, tem um movimento, uma coisa diferente, sabe, dos outros artistas visuais. É claro que o pessoal de teatro, de música, também tem esse movimento, mas nas artes clássicas os gravadores têm mais essa interação, essa troca, tem uma dinâmica muito particular e rica nesse sentido. Sabe por que isso aí? Isso aí está ligado ao método, a gravura tem que ter um método, você tem que ter um método para fazer. E conversar com as pessoas faz parte do método, trocar informações, trocar informações a respeito do ácido é fundamental para você saber a temperatura, como é que trabalha, é fundamental você conversar com alguém, porque não dá para você descobrir sozinho, você tem que conversar com alguém. Então, faz parte do método da gravura, o diálogo. E se a gente perceber, pelas imagens serem múltiplas, faz parte do diálogo também, você dialoga mais ainda, você tem mais mais interlocutores pelas imagens. Então, ela... Isso que você falou do gregado, ela é o proprietário dela. Eu acho a matriz uma das coisas... A matriz é uma coisa fantástica, essa matriz vital, vitalidade, a mãe, todos, eu acho que a matriz é fundamental, é uma coisa que não... é o que tem, a gravura é a matriz, não é a matriz que é o que interessa, a impressão é a tradução, mas interessa para o gravador, para o artista gravador. É lógico que a impressão interessa, para você saber o que você está mostrando, mas para o artista gravador a matriz é uma delícia, a delícia é uma delícia, está gostando ao tamanho, está gostando trazendo a tua memória, as coisas mais inconscientes que você está registrando, ali está marcando, não tem jeito, marcou ali, coisas que estão na vida da gente, que a gente fez e não percebeu, e marcou a gente e a gente só vai perceber, ela foi a mesma coisa, você marca lá, marcou, isso é... eu acho que o gravura é a matriz é fundamental, vital. E voltando a esse assunto dessa ateliê de gravura, me veio agora uma coisa que é o ateliê do próprio... Ateliê não, as aulas, entre aspas, que o Evandro ministra lá no Sesc Pompeia, que na realidade não é aula, o que acontece é essa coisa bem de juntar pessoas, tem interesse em gravura e tem o técnico lá, tem o equipamento das pessoas que vão fazendo, toda aula, ele leva um assunto para ser discutido, quem quiser ouvir, quem quiser interagir com ele nesse sentido de discussão, ele está lá perto, tem essa coisa muito rica da gravura, dessa troca de questões técnicas, teóricas e temáticas, sei lá o quê, que é muito dinâmica, muito legal. Então, isso é importante. Queria aproveitar e perguntar para o Sérgio, o gabinete vai colecionar matrizes? Putz, eu precisaria ver com a Ana, eu acho que nós temos até algumas, poucas, mas eu não sei, por que você está perguntando, Paulo? Você tem matrizes? Porque o Márcio acabou de falar de matrizes e como a gente está aqui nesse ambiente que tem a ver com o gabinete de estampas e com a galeria, eu pensei, bom, de repente, a próxima, uma etapa seguinte para o gabinete seria colecionar também e expor matrizes. Eu não sei, você me pegou e pula aí, não sei de formato, mas o negócio é o seguinte, eu acho importante também que o gabinete tenha matrizes, porque nessas mostras, as exposições que eventualmente a gente faz, a técnica de gravura é um pouco misteriosa para quem não conhece, para entender, e tendo uma gravura e uma impressão, a pessoa pode entender melhor como funciona esse processo, é mais didático, esclarece, além do que as matrizes são muito bonitas, é uma coisa bonita, é um objeto muito esteticamente muito bonito. É o que vai ficar, o papel pode se detorrer lá, mas você está lá como atriz, acho que é mais importante do que o papel, nesse caso. É curioso as pessoas acharem o processo de gravação e de impressão misterioso e não pensam que uma máquina fotográfica, um telefone, a própria pintura, a escultura, que daí você não tem que pensar no processo, mas daí na gravura fica a dúvida. Viu, Paulo, mas deixa eu contar uma coisa, essa coisa do processo ajuda a gente a entender e apreciar mais o... Não, sem dúvida. Porque eu mesmo, quando era jovem, eu via a gravura, achava, parecia um bico de pena, sei lá, não interessava muito. Só depois que fui entender o que era a gravura, o que era a matriz, o que era a gravação e tal, que daí você olha para uma gravura e fala, oh, daí você tem elementos para apreciar, para entender. Então, essa coisa da matriz eu acho interessante, foi uma boa observação para o gabinete ficar mais atento a essa coisa das matrizes. Obrigado. É, tem lá, eu levei lá umas quatro, cinco matrizes da Virginia Artigas, estilo gravura, e está lá para guardar, está lá no gravatório de gravura. Legal. É, foi isso, eu lembrei. Bom, acho que agora eu vou abrir um pouco para as perguntas, eu vou dar uma olhada aqui, se alguém... tem, mas acho que perguntas que ninguém fez nenhuma pergunta. A Erika fala que achou muito interessante isso da cor gráfica, Marcio. Você quer falar um pouquinho mais sobre a cor gráfica? Ah, eu acho legal. São as cores da história da gravura, da história que vem da história das impressões até de industriais, de livros, industriais, não, de livros, de editoras, mas de livros, que é o sanguíneo e o azul, geralmente é azul da Prússia. São as duas cores que se usam. São cores que, uma cor quente, uma cor frio, são cores que não são chamativas, assim, no sentido de desviar a atenção. Elas valorizam o sinal gráfico e por isso que se mantém. Eu acho que o uso da cor precisa tomar muito cuidado, eu acho. Não sei, estava falando no começo, a cor não pode corromper a imagem. Ela tem que fazer parte da linguagem gráfica. Se ela chama ela para si, todo o discurso vai para ela, aí falhou, não pode. Ela tem que estar, é o conjunto que está sendo feito, mas as coisas são, tem que haver diálogos, entre a cor, o traço, a linha, aí você vai chegar numa, é um diálogo que você vai perfeiçoando, não acontece assim, eu quero fazer o diálogo, você vai perfeiçoando o trabalho, vai discutindo, vai percebendo e o próprio trabalho vai dizendo quais os caminhos que tem que se tomar. Às vezes exige uma cor, mesmo. Ou a cor é uma consequência do trabalho. eu não queria falar isso, mas eu não vou falar. Atualmente, eu estou fazendo um trabalho nesse sentido. Eu fiz uma matriz e achei que estava pobrezinho, assim, a imagem e tal, não sei o que. Aí eu pensei que eu vou com outra cor, na mesma matriz. Eu tenho uma cópia da matriz, vou pegar a mesma matriz, passar na outra cor, inverter a matriz de lado, vou comprar a de cor de cabeça para baixo e imprimir. Vamos ver o que vai sair. Nossa, melhorou muito a gravura. Entrou com uma coisa. Puxa, é surpreendente fazer uma coisa dessas. Depois, 45 anos, 48 anos, trabalhando, descobri uma maneira nova de gravura, eu fiquei cantado, falei, pô, parece que eu trabalhei a minha vida inteira para chegar nesse momento, descoberto de novo de uma possibilidade. Então, aí a cor começou a entrar assim, de um jeito bem, dessa maneira, como consequência da imagem, não é como eu querendo colocar uma cor. Não, ela pediu uma cor. Então, aí vai, eu acho que vale. Não só porque me agradou, mas porque eu acho que vale. Valeu para mim. Então, essas questões são, é isso, é sanguínea a cor que usei. Então, são essas cores, as cores gráficas. Pegar uma gravura do Marcelo, o Marcelo usa as luzes e sanguíneas quando tem outras cores. É um gravador tradicional. Então, a gente tem que dividir essas coisas, até a gravura tradicional, até a gravura tradicional no sentido bom, no sentido que o artista vai no início da tradição, lá, onde surgiu a tradição, para manter a tradição. não o tradicional de colecionar as coisas só por prazer de colecionar, mas o tradicional de você entender o insight que há quando você começa alguma coisa e ela é tradicional porque ela é boa. Por isso que ela ficou tradicional, porque ela começou muito bem. Ela fica tradicional muito. Então, tem as gravuras tradicionais nas gravuras que são meios mais não tradicionais. Colagens, autorrelevos, usar espuma. Geralmente, são os americanos que fazem isso. Os europeus são mais tradicionais. Então, as prensas são diferentes. Uma prensa americana tem que ter mola, porque como trabalha com vários níveis, a base, são coisas altas e baixas, então, o cilindro com mola vai trabalhando nesse estilo, vai passando nesse estilo. E a gravura é o pé, o rio, a quinta, o água forte, coisa da batriz, tradicional. Então, é outro tipo de pressão também. Então, são prensas diferentes em fase. Elas são nesse sentido. Elas existem, estão os aspectos culturais em cada lugar, em cada... Isso é muito interessante. Uma gravura, se pegar uma gravura, Morandi, por exemplo, que é uma gravura do Morandi é toda construída linha por linha, é Boronha, Boronha. Um do Tiepolo, que é do sul da Itália, é uma gravura gestual, mais gestual. Nesse trabalho do Morandi, você vê diferenças de regiões culturais na gravura, da maneira que se constrói, você vê o norte da Itália, tudo é tipo Morandi, as gravuras. O sul já é outra maneira, a gente sabe, a gente vê, intui essas coisas do napolitano falando e o milanês falando, o comportamento, como se senta, então, essas coisas ficam presentes no trabalho, a gente vê o gesto, vê a região que vai, legal. A professora Ivanir está levantando uma questão aqui, talvez, que está aparecendo aí, talvez falar sobre a diferença entre a ilustração da literatura de Cordell, onde a silografura tem sua autonomia, assim como percebi nas ilustrações feitas pelo Guilde, William Blake. ela levantou uma coisa que eu estava pensando agora sobre a literatura de Cordell, que tem esse caráter de ilustração, mas tem uma coisa autoral muito presente, essa autonomia. Você quer comentar o que o Ivanir está falando? Márcio ou o Paulo? O Paulo também? Não, eu ia falar que era para o Márcio. Bom, são coisas bem diferentes. Tem essa... não sei, eu vejo uma coisa regional de Cordell, na literatura de Cordell. Eu vejo que no Guilde não, eu não vejo. O Guilde vejo uma coisa mais expressionista, mais alemã, Blake, uma coisa mais religiosa, herólica, exótica. Herólica, não, exótica, não. Mas, é. Esotérica. Oi. Diga. Diga. Falaram alguma coisa? Não. Eu acho que, assim, o que a Ivanir também está pensando é essa questão da ilustração. Onde a gente coloca a ilustração? Se é, no caso da literatura de Cordell, se a estilo é ilustração ou se tem a sua autonomia e, do mesmo modo, se a gente fez, por exemplo, no Blake, os desenhos do Blake, enfim, eles não são meras ilustrições, não é? Eu acho que, enfim, é um pouco de a gente ir pensando essas diferenças. É, a doceleve, que tu viu, diria, essa coisa, as geras que fez, não é? Deseiros também. É, eu, na verdade, eu acho que é um assunto mais, ele teria uma discussão um pouco maior, mas, no âmbito da gravura, eu vou comentar aqui sobre o Poti, que foi um dos gravadores importantes, né, Poti Lazzarotto, né, e ele trabalha muito com ilustração também, mas mantendo essa coisa autoral do estilo deles, é muito potente e particular, né? Então, como eu falei, tem um meio de campo aí, né, dessa coisa da ilustração e do trabalho natural, mas que precisa ser, para o artista, precisa ficar melhor delimitado, né? E com relação à literatura do Cordel, essas tiras de literatura do Cordel, uma associação que eu faço também relacionada à questão pintura, né, é a pintura naífe, né, que é uma coisa um pouco, alguns, ou se chamava de primitivo, né, mas de primitivo não tem nada, tem uma certa coisa elaborada, mas não tem aquela coisa, como chamam, mais formalmente, né, de uma arte mais erudita, elaborada, né, tem um nicho, uma característica, né, da arte naífe, que ao mesmo tempo a literatura de Cordel também tem, né, esse espaço, né, e, obviamente, todas as qualidades, né, que pertencem a esse local onde ela está, está colocada, que é fantástico, né. Ela tem autonomia também, ela tem, ela, 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 independente da ilustração, né, tem uma, tem a linguagem própria dela, né, a literatura de Cordel, né, como tem o Guilde, o Unibrake também, viu, a Amanda está fazendo uma pergunta aqui, qual seria a maior diferença ou destaque da gravura brasileira em relação à europeia? não sei se eu, eu não conheço muito da gravura. Eu não sei se eu pensaria como, eu não sei, eu entendo a pergunta da Amanda, mas a gente pensa numas, como chamam, nos influxos, né, ou numas redes de transmissão, né, e daí as diferenças, não sei se em março você sabe dizer. Não sei se eu sabia responder. A gravura europeia também é um universo tão vasto, né, de vários momentos, várias tradições, vários lugares, e essa sensibilidade. Eu também não conheço muito, mas uma coisa que eu queria comentar é que foi numa palestra que o Marco Butch, que é um gravador também, professor da AVECA, entendeu? E ele estava comentando sobre a gravura norte-americana, que lá, como o Marco estava falando, tem umas prensas especiais e tal, eles, a gravura encarada mais como um projeto de artistas, assim, né, não tem como, pelo menos isso, porque eu estou falando de vários modos, assim, né, não é como aqui no Brasil, provavelmente na Europa, né, os norte-americanos, que é uma coisa um pouco de ateliê, de artistas que vai pesquisando lá nos Estados Unidos, é uma coisa meio de, não, o artista vai fazer um projeto, faz uma imagem, imprime, e vende, é uma coisa um pouquinho diferente, assim, dessa relação, entre aspas, mais afetiva, né, que a gente tem com gravura e ateliê, é uma coisa profissional nesse sentido, assim, de alta, às vezes, de alta escala e de encomenda, uma coisa mais determinada, né. Agora, com relação à Europa, também não conheço muito, tem alguns artistas, gravadores que eu sigo, que eu acompanho, mas eu nunca cheguei a levantar uma questão de diferença, é claro que vai ter as coisas específicas, né, das poéticas, de acordo com lugares que as pessoas, as artistas vivem, né, mas eu não consigo separar, assim, e levantar esses... Não dá para separar, né, porque a gente é, a nossa raiz é europeia, a raiz da gravura é europeia, é carizoso de, que é, vem para cá, de Florença, vem trabalhar aqui no Brasil, o Segal, o Guild, também suíço, vem para cá, o Segal, o Vituano, vem para cá, europeia, né, acho que o que tem aqui no Brasil, por ser um país novo e por não ter essa formação cultural no dia a dia, né, na Europa, né, que você... Lá é tudo a história, na Bahia Netara, é tudo a história, na Bahia Netara, é tudo a história, na França, é tudo a história, cheio de museus, de ruas, ruas famosas, se vai, aqui a gente tem que construir essas coisas, né, mas a gente está construindo essas... Então a gente tem, a gente ignora muitas coisas que lá eles não, então eles têm um... arriscam menos, talvez, fazer, aqui se arrisca mais porque tem o desconhecer, né, que faz essa... essa... dá coragem para fazer algumas coisas, né, mas acho que a diferença que tem é de atitude, só isso. É isso mesmo. Não, e o que eu acho também, assim, pensando um pouco, é que, como você já mencionou antes, a gravura no Brasil se desenvolve muito, né, enfim, com algumas tradições, linhagens, né, de artistas que vão se formando e depois, isso mais tardiamente, ainda vão ocupar espaços nas universidades, então a gente vê uma formação sólida em gravura no Brasil, né, e bastante difundida, né, mas, assim, com relação a... enfim, a diferença da produção, daí eu também já não saberia dizer tanto. Viu, mas uma coisa que eu queria observar é que a qualidade da produção brasileira é muito boa, assim, né, justamente, de gravadores e, assim, a nível internacional mesmo, né, então deixa a desejar em termos de, vou fazer uma comparação, assim, com o internacional, e eu vou comentar também a respeito do evento que eu participei, né, na Gaia, né, que foi aquela mostra de maneira negra que nós fizemos e tinham artistas de, sei lá, não me lembro agora, mas 20 países diferentes aí, na técnica específica, de maneira negra, e tinham artistas brasileiros também que eram do mesmo nível, maior do que os estrangeiros, né, então a gente, em termos de produção não só técnica, mas artística, assim, é equiparado à produção de qualidade, né. O André, estou falando do André, entrou o André aí fazendo uma pergunta relacionada àqueles, coisa da ilustração, eu falei que é uma coisa que é mais complicada aí, né, mas vamos ver, não há uma confusão, não há uma confusão aqui quanto à ilustração, como a arte, a ilustração pode ser mais comercial ou menos comercial, com mais ou menos qualidade, é, ele tem uma certa razão nesse sentido, que o que importa é que seja com, que tenha uma qualidade, né, então é realmente é uma coisa, porque pode ter uma gravura que é, entre aspas, artística, mas é uma porcaria como obra de arte, né, que existe também, pode negar, né, e do mesmo modo pode ter um trabalho comercial, ilustrativo, que tem um grau de qualidade, de excelência, né, mas não sei se vocês querem comentar o que ele falou, mas é aquilo que eu falei, isso é uma coisa meio longa aí para a gente discutir, sobre essas coisas da ilustração e da arte, né. É, a ilustração, pegar o Domiê, né, fazer ilustração para o jornal também, a puta qualidade, mas chegaram numa, uma, e é ruim, e muitos não tem os ilustradores aqui também, no Brasil, eu também, mas... O próprio Gustavo Dore também, né, então vai ver... É, enfim, a questão aqui não é, André, que fez a pergunta, não é só a questão da encomenda, como você mesmo observa, encomenda é bastante comum no mundo das artes desde sempre, né, e nem sei se é, como você diz, ligar, por estar, a ilustração está atrelada à linguagem de um texto, por exemplo, que isso às vezes não é um impedimento, até pode ser o contrário, às vezes, isso que a gente chama de ilustração, né, pode ser mais interessante, ou de mais qualidade do que o próprio texto que está ilustrando. então, na verdade, é que, assim, eu, quando levantei esse assunto logo no início, da ilustração, um pouco para a gente entender, né, esses lugares que essas diferentes produções ocupam, entender não, mas pelo menos pensar, né, sobre isso. lembrar que muitas vezes a ilustração é descartada, né, como algo menor, o que não é o caso, não é a nossa visão aqui. e uma coisa que eu queria comentar também é com relação a essa encomenda, de expressão também, encomenda, é um pouquinho complicado também, de repente, o Miguel Ângelo aceitou a encomenda de pintar a Capela Cistina, quer dizer, isso também é relativo, né, o fato de ter um, sei lá, um tempo determinado para você realizar um trabalho, de acordo de você aceitar ou não, e tem muitas coisas subjetivas aí que estão envolvidas e também acho que é um tema mais longo para a gente debater e discutir, né. Bom, eu acho que o nosso tempo também já está no limite, eu queria ver se o Márcio e o Paulo querem comentar alguma coisa aí para a gente já começar a encerrar o nosso webinário. Eu acho que foi excelente, eu acho que é bom ter esse tipo de conversa, muito, né, isso que a Unicamp e o gabinete estão proporcionando, é bom saber, eu não sabia que o Paulo pensava assim também, vamos... vamos... Eu acho que é legal, vamos trocar as informações, né, tá? e acho que o mais tiver isso é melhor, não é? Oi. É, não, eu só queria agradecer essa oportunidade e também dar os parabéns à Érica pela curotaria da exposição e que a vontade é ir lá ver ao vivo, né, que não vai dar agora já, mas nas próximas. Mas ela está voltada lá à exposição? Não, é virtual, é virtual. Porque eu vi o chão é diferente, né, na foto, mas é boa. Não, a virtualidade é muito boa, né, muito bem feita, né, é aérea, né, no espaço 3D, parece que... É, pensei que fosse mulher mesmo, né. É muito bem feita o... Então, gente, eu queria aproveitar e convidá-los, vocês, para a abertura da próxima exposição virtual, né, que vai ser dia 6 de setembro, né, que é a segunda parte dessa curadoria da Érica, né, que são outros artistas, e o título da exposição é mais que o princípio de identidade, é o princípio de adesão, tá? Então, ela vai estar disponível, né, desse mesmo modelo, né, de uma exposição virtual, 3D, a partir do dia 6 de setembro. E também, é, para avisá-los, né, é que no dia 6 de outubro vai ser o último binário, né, que nós estamos organizando, que vai ser, cujo tema é dia 6 de outubro, às 14h30, e o tema é produção e pesquisa em gravura na Unicamp. E os convidados são a Luciana Bertarelli, o Márcio Elias e a Simone Peixoto do grupo Chilomóvel, aí de Campinas, né, Chilomóvel, ateliê itinerante. E vai estar também o André Berger e a Ivanir com o Zenioski. A mediação vai ser da Érica. Então, vai ser bem legal, então, provavelmente a gente vai divulgar com antecedência, mas já estão avisados, né. E outro convite que eu faço para vocês é o Campinas Decor, né, que eu estava, sou responsável pela curadoria, são obras do gabinete de estampas, aquela foto que apareceu lá da exposição. Hoje está abrindo só para convidados e VIPs, assim, né, da área, sexta-feira, que vai abrir para o público e fica uns dois meses. Eu não me lembro agora exatamente a data, mas fica uns dois meses. É um evento longo, tem uma duração longa e tem várias obras do gabinete lá muito legais, a exposição está super bem montadinha. Essa não é virtual, essa é de verdade. É de verdade, é de verdade. E o professor Cláudio, que fez a parte da iluminação, da montagem física lá do espaço, está lindo. E está no Gaia? Está na Gaia? Como é que é? Está onde está? Não, desculpa, não falei, está no Cotuca, não sei se conhece o colégio. que é da Unicamp, que a Unicamp cedeu para esse evento e, em troca, eles cederam, quer dizer, o Gabriel de Stampa está fazendo essa exposição no evento. Então, está muito legal também quem puder ir de Campinas e ver depois quando abrir a público. Então, é isso. Então, eu queria agradecer novamente muito o Márcio Pérego e o Paulo Kiu por estarem aqui conversando e prestigiando também essa exposição da Gaia, que é a curadoria da Érica. E muito obrigado para vocês e vamos seguir em frente aí. Espero que, no ano que vem, possamos nos ver pessoalmente no IA, nessa coisa, nessa telinha aqui, que a gente não se vê mais do que nós contar. então, é isso. Obrigado, gente. Agradeço a vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.